O doce perguntou pro doce qual é o doce mais doce do que o doce de batata doce O doce respondeu pro doce que o doce mais doce que o doce de batata doce É o doce de batata doce O doce perguntou pro doce qual é o doce mais doce que o doce de batata doce O doce respondeu pro doce Que o doce mais doce que o doce de batata doce É o doce de batata doce O doce perguntou pro doce Qual é o doce mais doce que o doce de batata doce O doce respondeu pro doce Que o doce mais doce que o doce de batata doce É o doce de batata doce O doce perguntou pro doce É o doce mais doce do que o doce de batata doce